O agendamento para o atendimento aos trabalhadores sul-matogrossense nas 33 agências públicas de emprego do Estado deixa de ser obrigatório para ser opcional, facilitando assim o acesso do cidadão aos serviços e abrindo um leque de opções para usufruir o mesmo. A lista inclui a Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas e essas mudanças começam a partir de hoje. Confira. Então, as pessoas chegavam só no atendimento online, através do aplicativo MS Contrata Mais, onde você deixava agendado e através das senhas você seria atendido. Agora, em todas as casas do Mato Grosso do Sul, a Fundrabe Parceria Estado e Município, se eu digo em todo o Mato Grosso do Sul, estaremos atendendo também com a senha local. Então, isso vai facilitar, você quer um atendimento rápido, às vezes não tem um aparelho de celular, então, isso você pode contar conosco. Você pode chegar na Casa do Trabalhador, você será atendido no Seguro Desemprego, na questão de você, de repente, estar em busca de uma vaga de trabalho. E aí vem aquela pergunta, mas e aqueles que agendaram? Também serão atendidos. Porém, a diferença é que nós tínhamos um limite na questão do agendamento online e essas vagas disponíveis. Então, agora aumenta essa oportunidade para as pessoas também serem atendidas, não sendo online também, no momento certo aqui, através não só do aplicativo, mas também das senhas no local individual. Jean, muita gente acabou perdendo até uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho por conta desse agendamento. Agora, quem está agendado pode continuar vindo e aqueles que ainda não fizeram agendamento também vai ser atendido. Sim, com certeza. Você sabe que muitas pessoas, às vezes, principalmente as pessoas que, de repente, não têm um aparelho de celular, um smart, então, quer dizer, fica naquela dificuldade na questão do aplicativo, às vezes ali faz um preenchimento incorreto e perde a oportunidade. Agora, não tem esse problema. Nós temos uma equipe aqui preparada para auxiliar, para ajudar, mas, esse novo método também, essa forma de poder estar atendendo sem precisar agendar no aplicativo facilita para o trabalhador, não só de Três Lagos, mas também de toda a região. Esse método de agendamento foi por conta da pandemia e parece que não deu muito certo? Sim, através da época da pandemia. E também um teste. Nós tivemos na Tecnotrab, onde foram trabalhados a seguinte forma, é um aplicativo para abranger o Estado todo. Não, assim, ele não vai ser descartado, porque existem pessoas que vão ocupar ainda, aquelas pessoas que já têm ali a facilidade na internet, na rede social, e as pessoas que não têm essa facilidade também serão atendidas com a maior comodidade possível e aproveitando as oportunidades no mercado de trabalho. Sobre o aplicativo, mesmo que eu ia fazer essa próxima pergunta, ele continua no ar ainda ofertando as vagas de emprego e também agendando também o atendimento? Sim, sim, ele continua ofertando as vagas de emprego, o painel de vagas, tá? Você que gosta de acompanhar o nosso painel de vagas, continuará normalmente, tá? Continua normal. Porém, o que muda é o seguinte, né? De repente você chegava aqui, ah, eu quero dar entrada no seguro. Ah, você fez o agendamento? Não, não fiz. Olha, não tem vaga hoje, só amanhã. Então a pessoa voltava, às vezes perdia ali o tempo. Hoje não. A pessoa chega e ela vai ser atendida, né? Mesmo que não tenha feito aí esse cadastro lá no aplicativo. Vamos falar de oportunidades de emprego, já aproveitando aí a deixa, né? Para essa sexta-feira, as vagas de emprego. Então nós temos aí, além das 40 oportunidades ofertadas aí, onde você pode conferir no painel de vagas aí no MS Contrata Mais, tá? Nós temos aí três vagas especial para hoje, tá? Para esta manhã, tá? Técnico de segurança do trabalho, eu vou falar até o salário, tá? Salário inicial de R$ 3.300. Ah, Jean, mas como é que eu faço? Corre aqui para a Casa do Trabalhador, na Munir Tomé, 86, no centro de Três Lagos. Procure a nossa equipe, já faz o seu cadastro na hora aqui, né? E nós estaremos encaminhando você aí para a entrevista na empresa.